Fala vizinhos, beleza? Hoje dia 18 do 6, 19 horas 11 minutos, horário de Brasília. Vamos aqui falar da Ada Cardano no dia de hoje. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha também, fala aí, você já tem cripto? Qual a cripto que você já está comprado? Se você não tem ainda a conta em corretora, tem aí o link para você abrir sua conta na Binance e comprar suas criptos, ok? Nós não fazemos traders, mas nós fazemos análise gráfica para vocês aqui, tá bom? Bom, vejam que a Ada Cardano está feia, 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 feia demais. Falei ainda ontem do gráfico da Ada Cardano, ela estava justamente aqui nessa congestão onde nós puxamos essa linha, ela perdeu essa linha, já tinha perdido o canal de Keltner e perdeu essa linha, né? Onde era um topo que estava segurando ela, RS Tocástico 0 a 100 está em 6, ela perdeu, deu uma mega agulhada oportunidade de compra, bateu sua mínima em 0,3575. Vejam que o que estava segurando a Ada Cardano era justamente esses topos aqui, onde essa linha tracejada, vermelhada que vocês estão vendo é justamente onde a Ada Cardano está. Mas ela deu essa mergulhada aqui, ó, em 0,35, tá? Ela pegou esses caras aqui e foi justamente essa galera aqui que segurou o preso da Ada Cardano nesse momento. Eu vou ficar com um olho no peixe, outro no gato, porque ela tinha subido, né? Tinha feito aí uma, duas, três e ela ia para o quarto movimento e buscar o quinto. Só que aí ela, né, degringolou aqui, caiu, caiu feio a Ada Cardano, ok? Vou até tentar aqui, neste momento, fazer aqui um desenho de um canal de baixa da Ada Cardano, né? Que está muito feio esse gráfico aqui da Ada, ok? Mas a Ada era uma moeda forte, conhecida, né? Como eu já disse para vocês, a Ada, sim, que já deveria estar recuperada e navegando entre as cinco, seis primeiras aí, ok? Pelo histórico. Mas, lendo, fazendo essa leitura, pegando esse topo, com esse topo aqui, né? Sendo generoso, né? Esquecendo que ele deu essa agulhada aqui. Vejam que ela desceu uma, duas, três, quatro lateralizado aqui e a quinta pernada. Será que a Ada Cardano vai buscar aqui embaixo em 27? Porque se ela buscar em 27, vai ser muito feio para a Cardano, né, galera? Vai ser muito feio. Lembrando que o que está segurando a Ada Cardano são esses caras, são esses topos aqui, ó, que foi uma briga para ela passar. Vejam que ela ficou muito, muito... Se ela perder, se ela perder essa congestão, galera, vai ficar muito feio o gráfico da Ada Cardano. Muito problema que ela venha bater ali em 31. O que não deveria ocorrer, ok? Ela teria que bater em 31. E aí ela viria mais ou menos nessa altura aqui, né, ó. Tá bom? Nessa altura aqui. E aí ela, para ela poder tentar voltar aí para o seu viés de alta. Lógico que aí o Bitcoin respondendo. Vejo que o Bitcoin começou a responder melhor porque o DXY começou a cair aí para o final da tarde. O Bitcoin começou a recuar e a Ada Cardano começou a seguir aí e sentir esse retorno do Bitcoin também, ok? Mas é isso. Fica aqui esse registro. Vamos ver no gráfico. No R estocástico está 6, né? De 0 a 100. Vamos ver no semanal o gráfico da Ada Cardano. A nuvem de Timoco, linha ainda verde completa aqui, né? A nuvem, mas ela já embocou para baixo, né? Já cruzou a média lenta da nuvem. Nós traçamos aqui essa linha de uma possível cunha, né? Da Ada Cardano, mas está muito feia essa movimentação da Ada Cardano. Puxamos agora aqui essa linha, né? Onde seria alguns topos, um canal de descida da Ada Cardano. Mas ela está querendo responder bem aí ao retorno do Bitcoin. Quem está segurando a Ada Cardano nesse momento são justamente esses topos aqui, esses caras. Se ela chicotar para baixo, se ela perder essa movimentação aqui, essa acumulação, ela vai buscar aqui embaixo, que seria na faixa de 0,31, que vai pegar esses topinhos aqui. Mas depois para ela voltar lá para cima, a Ada Cardano é cansada para subir, né? Mas é isso. Quem está embarcado está. Eu tenho a Ada Cardano. Não vou me desfazer nela, porque eu acredito que a Ada Cardano vai ter um bom retorno também aí nesse ciclo. Acredito que ela não só vai alcançar a sua última, que estava em 3,10 dólares, mas como ela pode dobrar ou triplicar, buscar 6, 9 aí pelo período de acumulação, tá bom? Então fica aqui esse registro. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu. Tchau.